Olá, este é o programa Palavra Amiga, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo e nós voltamos já já com a leitura do texto de hoje. Voltamos com o programa Palavra Amiga. A reflexão de hoje se encontra no texto de Abacuque. Abacuque capítulo 3 verso 18 acompanha a leitura. Diz o texto, Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O texto do profeta Abacuque no capítulo 3 é a sua oração, depois de haver pedido a Deus que manifestasse a sua justiça. A manifestação da justiça de Deus levantou os caldeus para julgar e punir o seu povo. Com isso, trouxe muita dor com eles. Quando Deus manifesta a sua justiça, Deus manifesta a sua graça e o seu amor e o profeta Abacuque entendeu isso melhor do que nós. As circunstâncias da história mudaram e é isso que nos mostra o capítulo 3. No final da sua reflexão, Abacuque olha ao redor e encontra um cenário desesperador. Agora não era apenas a injustiça do povo, mas também a opressão trazida pelos caldeus. Agora ele olha em volta e vê um cenário que roubaria a alegria de qualquer um. Abacuque encontra nessa história, na história de sua própria vida, não os motivos para glorificar, mas a ocasião e a circunstância para fazê-lo. Abacuque não é diferente de nós e o seu tempo não é diferente do nosso. Quando nós olhamos ao redor, com tanta injustiça, pobreza, dor, ao nosso redor, nós não encontramos motivos para nos alegrar. Mas repare no texto, Todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Existem muitos desafios numa alegria que independe da circunstância. Encontramos nas circunstâncias muitos motivos para nos alegrar. Mas e quando a circunstância labora no sentido contrário? E quando tudo ao nosso redor caminha para o desespero? Qual é a nossa reação? Qual é a sua reação? A reação do profeta foi olhar para Deus e esperar de Deus a solução, o livramento e os motivos da sua alegria. E foi isso que Abacuque encontrou. No final do texto, no verso 18, ele diz, Todavia, olhando para os versos anteriores, você vai perceber que Abacuque enxergou nos celeiros falta de alimento, nos currais falta de animais. O texto parece indicar que Abacuque não está apenas refletindo, mas de fato vendo o que descreve. Ele estava numa situação de profundo desespero. Mas ele não se desesperou de todo. Ele disse que apesar disso, encontrava sua alegria em Deus. A reflexão de hoje deseja estimulá-lo a encontrar a alegria que independe da circunstância, como Abacuque fez. Ele olhou a circunstância, pediu a Deus uma solução, e quando ela veio, apesar das circunstâncias não sejam as mais adequadas, ele encontrou motivos para se alegrar, não nas circunstâncias, mas em Deus. Este foi o programa Palavra Amiga. Deus te abençoe e escreva para nós E até a próxima, se Deus quiser. Amém.